Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que a gente volta com vocês com mais um Fórmula 1 2023 e tamo aqui no momento final, vocês estão vendo ele carregando Finalmente nós vamos para a corrida Vamos lá, previsão do tempo A previsão do tempo não alterou desde lá do início, então a gente vai começar a corrida bem Depois da metade da corrida começa já um tempo de chuva, no final provavelmente deve abrir Eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou tentar seguir uma... Uma... Uma tendência aqui, vocês vão ver daqui a pouco Deixa eu ver aqui Mais nada novo, vamos para a descrição Tente ver esse desenvolvimento aqui Vamos lá Como eu estava falando, eu vou tentar Vou fazer uma parada só Correr Até a hora da chuva Que eu troco para o pneu de chuva e a gente termina a corrida com ele Desculpa Desculpa o som do baixo aqui Porque Pessoal fim de semana aqui é tudo sem noção Então tudo fica andando aqui com o carro de som aqui pela rua Então eu vou ficar quieto aqui, deixa o carro passar Depois de quando a gente continuar falando aqui Depois de quando a gente continuar falando aqui É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem Nunes se alinha na pole E o Ayrton Senna fecha a linha da frente Analisando o resto do grid de hoje nós temos Hamilton Leclerc Sainz O Oscar Piastri Russell Verstappen Norris O Fernando Alonso Bottas Albon Gasly Stroll Ocon Joe Magnussen Sargent Ricardo O Leon Lawson Tsunoda E Nico Hulkenberg Completa o grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos pra pista Anthony Davidson está ao meu lado como de costume para a corrida de hoje As últimas corridas foram bem difíceis para ele pois não conseguiu terminá-las Isso certamente abala a confiança do piloto, não é mesmo? A confiança certamente é um fator primordial E toda vez que você se envolve em um acidente Não danifica somente o carro Mas também a sua confiança De qualquer forma Os bons pilotos conseguem desligar essa chave E se concentrar na corrida após a largada Ah, vamos lá Como eu disse, estratégia de corrida A estratégia de corrida aqui A projeção Nossa, cara A projeção é horrível Eu calculo mais ou menos na 30 Depois a gente muda para É esse aqui que eu vou É esse aqui que eu vou Hum Estamos verificando o desgaste em seu motor de combustão interna Deve começar a notar uma perda de potência A gente começou Isso também Eu acho mais engraçado que o O... 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 O Já bota... O... 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 Já bota O... 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 ele tá meio exoninado hein, 1 de cada equipe, 2º lugar na companhia de equipe, 3º é de volta, 4º é Hamilton da Mercedes, Piastre vem em 5º A gente vai ter que pausar pra saber Vamos lá, essa aqui vai ser a última corrida com esse conjunto aqui Vamos estar em terra, né? Hummm, não precisa nem saber mais o que é que tá com o programa aqui É a caixa de câmbio O carro tá bem pesado É, como a previsão do tempo aqui É chuva no final da corrida Eu acredito que eu consiga fazer uma troca só Pra gente terminar a corrida Vamos ver Aquele aqui está deixando acida para o Moçano Fazer uma chinkane A gente poderia ter a opção de usar a costa antiga também, né, mesmo que os treinos vão botar assim. Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida. Pelo motorismo do lado eu vou colocando o remeninho. Pelo nível do desgaste, provavelmente eu vou ter um problema na caixa de câmbio. Pelo motorismo do lado eu vou colocando. Estamos com um desgaste na caixa de câmbio. Tente minimizar as mudanças de marcha. Tente minimizar as mudanças de marcha. Tente minimizar as mudanças de marcha. Tem condição de andar? Todas as pistas você consegue fazer muita troca? Tem. Desgaste o pneu com jeans? Desgaste o pneu com jeans? Desgaste o pneu. Desgaste o pneu com jeans? Os melegos sem prendida ou não. O pneu com janela irá Martinez? Tchau, tchau. 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 Tem uma bagunça de Dutlodos e na mesma hora na... Na... No box Ah, eu... Fui Na mesma hora a gente tem que comprar ele aqui Eu não tinha ele primeiro? Tanto esperar Mas é assim mesmo... Acontece A mão para mim já mesmo Não disse, acontece Acontece Ah, eu não estou perdendo com a posição Aqui o Astri Já está chegando em cima do Leclerc hacer Acontece E aí Abrir Tchau Certo Eu vou ter medo que o Toxate fica nessa Tá gostando Tanto dançado Que não dá tanta no mundo A CIDADE NO BRASIL Nossa, quase que lindo A CIDADE NO BRASIL 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 O Gameback Snowden é a mesma coisa Magnussen largou mal pra caramba A peça aqui do fundo Está meio que definindo Mas também pelo tipo de pneu Vamos lá Luckenberg, Magnussen Alonso Russell Hamilton E eu No caso deles aqui a estratégia deve ser Duro e médio Então eles vão pro médio Vão terminar a coordena médio O resto do pessoal aqui O Piastre, Leclerc Todo mundo que entrou com médio Provavelmente vai inverter Vai ser ao contrário Vai entrar com duro Pra finalizar a prova E o pessoal Todo mundo que escolheu Um macio agora Daqui a pouco vai trocar pro médio Pra entender A tendência é finalizar a prova No No médio Então por volta Na volta O que eu falei Na hora que começar a chuva É a hora da parada Mas isso aqui vai ser uma bagunça Sem incidentes E sem parada de boxe Tá vendo Então O pessoal se deu mal mesmo Na Não entendi Repita a mensagem O pessoal mesmo Quem caiu Caiu mesmo Por descuido Não Ela foi ultrapassada Durante as Doze primeiras Voltas Estão chegando aqui no Atalha Matares. Tô quase voltando um minuto nos primeiros aqui e com essa. Nossa pera ai. Deixa eu voltar aqui aqui. Estou concentrado na ultrapassagem aqui. Eu esqueci a frenagem. Fui direto. Fui direto. Fui direto. Quarenta e quatro ponto sete segundos. Fui direto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá na briga de inversão de papel aqui Gente, Hamilton está aproveitando para passar para passar o... Algumas informações sobre o Hamilton está abandonando a corrida Deixa eu ver isso aqui De nada assim, parando A lista do... Ok, mais notícias do câmbio, a equipe está tentando de tudo, mas não estão otimistas, então faça o melhor que puder, é só isso que podemos pedir Perder a quarta de novo, não vai gastar mais vezes Deixou de passar uma marcha, fica com uma marcha, não estou malento Não estou malento, ninguém merece Eu consigo pegar de quinta para cima Agora, estou no momento... Nada disso aqui Vamos topar a partir de parada ali Enxergaram o lugar Só falta um Pra gente Versão, não vou conseguir nem você Ah, começou Previsão do tempo A previsão indica que essa chuva vai ficar cada vez mais forte pelos próximos 15 minutos Pneus de pista seca parece a melhor opção por enquanto Agora só tomar cuidado Ela tá com 30 de... Agora pra lavar Se levar uma maçota a gente consegue A gente falta 10 segundos O segundo colocado Preste atenção nas condições A pista está ficando mais molhada Recomendamos que você continue na pista por enquanto Vamos ficar muito mais lentos se passarmos para os intermediários assim cedo Vamos lá 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 Yeah Vamos lá Então a gente pensa no... No Não Não Otherwise Não Isso Eu Não Esto Eventual Eu practitioners Eu Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O sargento da 23, todo mundo já tava botando intermediário, então, quer dizer, deve ter posto por engano, cara. O cara não pode ter feito uma burrice dessa. Botar a média na maior pra depois voltar na outra. Cara, é muito atrapado pra ver isso. Tá vendo? Todo mundo seguindo a trilha. Bonitinho. E você vê a trilha do Senna, a trilha à parte, ao lado. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Previsão do tempo. Pineus intermediários parece a melhor opção por enquanto. Atualização completa. Você está na primeira posição. Está na liderança. Ayrton atrás. Ele está com pneus intermediários novos. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Você tem 25 voltas para acabar. Ayrton. 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 Eu sei que essas condições parecem terríveis, mas a água está drenando bem. Acho que os intermediários vão continuar sendo a melhor escolha por mais um tempo. Não, 32 voltas. Não, você subiu na posição. Quer dizer que essa tapa tem... Saiu. Nossa, cara. O que foi horrível? Nossa, cara. Não, não, não. Você está forçando demais e desgastando mais o seu câmbio. Tá, como que eu não vou forçar o câmbio? Está mais desgastado com o motor. Eu vou fazer a mesma coisa de novo, quer ver? São 3 ali. Eita! Eu vi isso! Eu vi isso! Eita! 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 Opa, peraí. Os dois entraram na curva Ocon e Saints Os dois entraram na curva Ocon 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 derrapou Tocou no pneu do Saints Ele foi levando A lateral Todo o carro do Saints O motor Não, presenciar essa foi... Sem preço E é porque eu estou correndo na chuva E aí de temporada Outro quebrou Todo mundo Ainda muito quebrou a família Quebrou Agora, comparação aos outros carros Está mais Constituzo de gasta Aqui É. E aí É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu? Avise que está bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto. Você tá indo bem. Continue assim. Devemos ter mais uns 10 minutos de chuva. 10 minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos satisfeitos por estarmos com os pneus certos agora. Tchau. Acho que a pista vai ficar logo. Cuidado para não estragar os pneus. Tchau. Ok, confirmado. Tchau, tchau. Vamos fazer mudanças na asa dianteira na sua próxima parada. Ângulo da asa dianteira em mais um. Mais um agora. A chuva está passando. Deve aliviar nos próximos minutos. Prepare-se para recuperar a aderência, mas não superaqueça os pneus. Pneus intermediários parecem mais rápidos por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não é a situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. Tchau, tchau. Cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Última volta. É a última. Força, vamos. O DRS agora está ligado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.